Atos dos Apóstolos capítulo 49 Última carta de Paulo Do tribunal de César, Paulo voltou à sua cela, compreendendo que havia ganho para si apenas uma breve trégua. Sabia que seus inimigos não descansariam até que conseguissem sua morte, mas sabia também que durante algum tempo a verdade triunfara. Ter proclamado um Salvador crucificado e ressuscitado perante a vasta multidão que o ouvira era a si mesmo uma vitória. Iniciara-se naquele dia uma obra que cresceria e se fortaleceria e que Nero e todos os outros inimigos de Cristo em vão procurariam impedir ou destruir. Sentado dia após dia em sua sombria cela, sabendo que por uma palavra ou um simples aceno de Nero sua vida seria sacrificada, Paulo pensou em Timóteo e determinou chamá-lo. Timóteo havia sido incumbido de cuidar da igreja de Éfeso e ficara para trás quando Paulo efetuou sua última viagem a Roma. Paulo e Timóteo estavam unidos por uma afeição profunda e invulgar. Desde sua conversão, Timóteo havia tomado parte nos trabalhos e sofrimentos de Paulo e a amizade entre os dois crescera cada vez mais robusta, profunda e sagrada, a ponto de se tornar Timóteo para o idoso e esgotado apóstolo tudo que um filho possa ser para um amado e honrado pai. Não é de estranhar que, em sua solidão, Paulo almejasse vê-lo. Sob as mais favoráveis circunstâncias, vários meses passariam antes que Timóteo, vindo da Ásia Menor, pudesse alcançar Roma. Paulo sabia que sua vida era incerta e temia que Timóteo chegasse tarde demais para vê-lo. Tinha importantes conselhos e instruções para o jovem, a quem havia sido confiada tão grande responsabilidade. E enquanto estava para que viesse sem demora, ditou seu derradeiro testemunho, pois talvez sua vida não fosse poupada para proferi-lo de viva voz. O coração cheio de eterna solicitude por seu filho no Evangelho e pela igreja a seu cargo, procurou Paulo impressionar Timóteo com a importância da fidelidade à sua sagrada missão. Paulo começou a carta com a saudação. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo como a consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O apóstolo, então, instou com Timóteo quanto à necessidade de firmeza na fé, por cujo motivo te lembro, escreveu, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergões do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo rogava a Timóteo que se lembrasse de que fora chamado com uma santa vocação para proclamar o poder daquele que tinha trazido à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que, declarou, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versos 2 a 12. Através de sua longa vida de serviço, Paulo nunca vacilou em sua fidelidade ao Salvador. Onde quer que estivesse, fosse diante dos sisudos fariseus ou das autoridades romanas, fosse diante da furiosa plebe de Listra ou dos condenados pecadores do calabouço da Macedônia, fosse arrasoando com os marinheiros tomados de pânico, do navio prestes a naufragar ou estando sozinho diante de Nero para pleitear por sua vida, ele nunca se envergonhou da causa que defendia. O grande propósito de sua vida cristã fora servir àquele cujo nome outrora o encheira de desprezo. E desse propósito, nenhuma oposição ou perseguição fora capaz de afastá-lo. Sua fé, fortalecida pelo esforço e purificada pelo sacrifício, o sustinha e fortalecia. Tu, pois, meu filho, continua Paulo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 1. O verdadeiro ministro de Deus não se esquiva a trabalhos ou responsabilidades. Da fonte que nunca decepciona os que sinceramente buscam poder divino, tira a ele força que o capacita a enfrentar e vencer a tentação e a executar as tarefas que Deus sobre ele coloca. A natureza da graça que recebe amplia sua capacidade para conhecer a Deus e a seu Filho. Seu coração se expande num desejo anelante de fazer para o Mestre trabalho aceitável. E enquanto avança na experiência cristã, torna-se forte na graça que há em Cristo Jesus. Essa graça dá-lhe o poder de ser fiel testemunha das coisas que ouviu. Ele não despreza nem negligencia o conhecimento que recebeu de Deus, mas transmite esse conhecimento a homens fiéis, os quais, por sua vez, ensinam a outros. Na sua última carta a Timóteo, Paulo expôs perante o obreiro mais jovem um alto ideal, apontando os deveres que sobre ele pesavam como ministro de Cristo. Procura, escreve o apóstolo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versos 15 e dos versos 22 a 26. O apóstolo advertia Timóteo contra os falsos mestres que se introduziriam na igreja. Sabe, porém, isto, escreveu, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Mas, continuou, os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 13 a 17. Deus proveu meios abundantes para o êxito na luta contra o mal que há no mundo. A Bíblia é a armadura com que nos podemos equipar para a luta. Nossos lombos devem estar singidos com a verdade. Nossa couraça deve ser de justiça. Na mão devemos ter o escudo da fé e na cabeça o capacete da salvação. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, devemos abrir caminho por entre as obstruções e embaraços do pecado. Paulo sabia estar perante a igreja a um tempo de grande perigo. Sabia que uma obra fiel e zelosa devia ser feita pelos que tinham a responsabilidade das igrejas. Assim escreveu a Timóteo, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Essa solene incumbência, alguém tão zeloso e fiel como era Timóteo, é um forte testemunho da importância e responsabilidade da obra do ministro do Evangelho. Chamando Timóteo ao tribunal de Deus, Paulo lhe ordenou pregar a palavra, não fórmulas e pensamentos humanos, a testemunhar prontamente de Deus onde quer que se lhe apresentasse oportunidade. Diante de grandes congregações ou de limitados círculos, junto aos caminhos e nos lares, amigos e a inimigos, fossem segurança ou exposto a dificuldades e perigos, injúria e danos. Temendo que a disposição branda e condescendente de Timóteo pudesse levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial de sua obra, Paulo exortou a ser fiel em reprovar o pecado e a repreender mesmo com firmeza os que fossem culpados de males graves. Contudo, devia fazê-lo com toda a longanimidade e doutrina. Devia ele revelar a paciência e o amor de Cristo, tornando claras suas reprovações e reforçando-as pelas verdades da palavra. Odiar e reprovar o pecado e ao mesmo tempo mostrar piedade e compaixão pelo pecador é uma difícil tarefa. Quanto mais ardentes forem nossos próprios esforços para manter a santidade do coração e da vida, tanto mais aguda será a nossa percepção do pecado e mais decidida a nossa desaprovação de qualquer desvio do direito. Precisamos guardar-nos contra a indevida severidade no trato com os que erram, mas precisamos também ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. Há necessidade de mostrar-se paciência e amor semelhantes ao de Cristo pelo que erra, mas há também o perigo de se mostrar tão grande tolerância pelo seu erro que ele se considerará não merecedor de reprovação e a rejeitará como inoportuna e injusta. Os ministros do evangelho às vezes causam grande dano permitindo que sua tolerância pelo que erra degenere em tolerância pelos pecados e mesmo participação deles. Assim são levados a desculpar e passar por alto o que Deus condena e depois de certo tempo torna-se tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. Aqueles que têm suas percepções espirituais embotadas pela pecaminosa tolerância por aqueles a quem Deus condena em breve estarão cometendo o maior pecado pela severidade e rudeza no trato com aqueles aos quais Deus aprova. Por se orgulharem de humana sabedoria por menosprezarem a influência do Espírito Santo e por aversão às verdades da palavra de Deus muitos que professam ser cristãos e que se imaginam competentes para ensinar a outros serão levados a voltar às costas aos requisitos de Deus Paulo declarou a Timóteo porque verá tempo em que não sofrerão a sã doutrina mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas segundo a Timóteo capítulo 4 versos 3 e 4 o apóstolo não faz aqui referência aberta e religiosidade mas a professos cristãos que fazem da inclinação guia tornando-se assim escravos do eu tais pessoas estão dispostas a atentar apenas as doutrinas que lhes não repreendam os pecados ou condenem a vida de amor ao prazer sentem-se ofendidas pelas claras palavras dos fiéis servos de Cristo e escolhem mestres que os louvem e adulem e entre os professos ministros aos que pregam as opiniões dos homens em lugar da palavra de Deus infiéis ao dever desviam os que a eles vão em busca de orientação espiritual nos preceitos de sua santa lei deu Deus uma regra perfeita de vida ele declarou que até o fim do tempo essa lei imutável num jota ou num tio deve manter seus reclamos sobre os seres humanos Cristo veio para engrandecer a lei e a tornar gloriosa mostrou que ela está baseada no amplo fundamento do amor a Deus e amor aos homens e que a obediência a seus preceitos compreende todo o dever do homem em sua própria vida deu ele exemplo de obediência a lei de Deus no sermão da montanha ele mostrou como os seus requisitos vão além dos atos exteriores e penetram os pensamentos e as intenções do coração a lei obedecida leva os homens a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas e a viver neste presente século sóbria e justa e piamente Tito capítulo 2 verso 12 mas o inimigo de toda a justiça tornou cativo o mundo e tem levado homens e mulheres à desobediência da lei conforme previu Paulo multidões têm se desviado das claras e esquadrinhadoras verdades da palavra de Deus e escolhido ensinadores que lhes apresentam as fábulas que desejam muitos tanto entre ministros como entre o povo estão tripudiando sobre os mandamentos de Deus assim é insultado o criador do mundo e Satanás ri triunfante aos sucessos de seus enganos com o crescente desprezo pela lei de Deus há uma progressiva aversão pela religião uma voltagem do orgulho do amor aos prazeres da desobediência aos pais e da tolerância consigo mesmo e homens pensantes em todas as partes estão interrogando ansiosos que se pode fazer para corrigir esses alarmantes males a resposta se encontra na exhortação de Paulo a Timóteo que pregues a palavra na bíblia encontram-se os únicos princípios seguros de ação ela é um transcrito da vontade de Deus uma expressão da divina sabedoria abre a compreensão do homem os grandes problemas da vida e a todos os que abraçam seus preceitos ela se provará um guia infalível livrando-os de arruinarem a vida em desorientados esforços Deus fez conhecida sua vontade e a insensatez da parte do homem questionar sobre o que saiu de seus lábios depois que falou a infinita sabedoria não pode haver questões ambíguas para o homem solucionar nem pode haver possibilidades vagas a serem por ele ajustadas tudo o que dele se requer é sincera conformidade com a expressa vontade de Deus a obediência é o mais alto ditame da razão bem como da consciência Paulo continua sua exortação mas tu se sóbrio em tudo sofre as aflições faze a obra de um evangelista cumpre o teu ministério segundo Timóteo capítulo 4 verso 5 Paulo estava para terminar sua carreira e desejava que Timóteo tomasse o seu lugar guardando a igreja das fábulas e heresias pelas quais o inimigo de várias maneiras queria afastá-la da simplicidade do evangelho ele o admoestava a fugir de todo o interesse e embaraço temporal que pudesse impedi-lo de dar-se inteiramente ao trabalho de Deus a suportar de bom grado a oposição a perseguição e a injúria a que estaria exposto por sua fidelidade e a dar prova cabal de seu ministério pelo emprego de todos os meios a seu alcance para fazer o bem a todos por quem Cristo morreu a vida de Paulo foi uma exemplificação das verdades que ensinava e nisso repousava seu poder seu coração estava cheio de um profundo e permanente senso de sua responsabilidade ele trabalhava em íntima comunhão com aquele que é a fonte de justiça misericórdia e verdade apegava-se a cruz de Cristo como sua garantia única de sucesso o amor do Salvador era o permanente motivo que lhe dava vitória em seus conflitos com o eu e em suas lutas contra o mal ao avançar no serviço de Cristo contra o desamor do mundo e a oposição de seus inimigos o que a igreja necessita nestes dias de perigo é de um exército de obreiros que como Paulo se tenham educado para utilidade que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus e que sejam cheios de fervor e zelo necessita-se de homens santificados e abnegados homens que não se esquivem a provas e responsabilidades homens que sejam corajosos e verdadeiros homens em cujo coração Cristo está formado a esperança da glória e que com lábios tocados com santo fogo preguem a palavra por falta de tais obreiros a causa de Deus definha e erros fatais como mortal veneno pervertem a moral e destroem as esperanças de grande parte da raça humana quando os fiéis exaustos porta-bandeiras e molam a vida pelo amor à verdade quem irá à frente para lhes ocupar o lugar aceitarão nossos jovens o sagrado encargo das mãos de seus pais estão eles se preparando para preencher as lacunas que se apresentam pela morte dos fiéis será a exortação do apóstolo aceita ouvido chamado ao dever em meio aos incitamentos ao egoísmo e ambições que seduzem a juventude Paulo concluiu sua carta com mensagens particulares a várias pessoas e de novo repetiu o urgente pedido para que Timóteo viesse a seu encontro sem demora se possível antes do inverno falou de sua solidão motivada pela descerção de alguns de seus amigos e a ausência necessária de outros e para que Timóteo não hesitasse pelo receio de que a igreja de Éfeso pudesse necessitar de seus trabalhos Paulo afirmou que já havia despachado Tíquico a fim de preencher-lhe a vaga depois de falar das cenas de seu julgamento perante Nero da deserção de seus irmãos e da mantenedora graça de um Deus que guarda o conserto Paulo terminou a carta recomendando seu amado Timóteo a guarda do supremo pastor o qual mesmo que os subpastores pudessem ser abatidos cuidaria ainda de seu rebanho Tchau